Olá meninas e meninos! Seguinte gente, hoje eu vou falar de um assunto que eu amo Apesar que faz muito, muito, muito tempo que eu não leio sobre isso Não pesquiso muito mais porque sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção Mas com essa loucura né, depois que eu virei mãe, essa correria faz muito tempo que eu não vejo Mas é sobre o livro Segredo Eu, gente, ser bem sincera, eu odeio todos os livros dos segredos que eu tinha Eu fiquei só como o segredo mudou a minha vida e com esse livro Herói Que eu vou contar até pra vocês a história dele que foi maravilhosa e também tem a ver com o segredo Enfim, quem me conhece, quem me assiste há muito tempo sabe o quanto o segredo mudou a minha vida Foi o início, pontapé inicial, sabe? Eu lembro até hoje o dia que eu descobri o livro, como foi Eu estava no meu trabalho na biblioteca e aí eu peguei o livro na mão e o menino falou assim Você já leu esse livro? Aí eu, não, ele, então esse livro vai mudar a sua vida E aquilo ficou muito na minha cabeça, comecei a ler o livro, comecei a me identificar muito com ele Porque muito do que tinha no livro, ele já era o meu pensamento Mas eu comecei a entender como colocar aquilo em prática Enfim, quem me acompanha já sabe toda a trajetória que esse livro teve, a importância e o quanto sempre fez a diferença na minha vida Esses dias eu postei uma foto no Insta, pegando o meu elefante rosa aqui da Chakra E comentei que ele também era uma das coisas da minha lista de desejos, de sonhos e tudo mais E recebi muitas mensagens, muitas perguntas, tá? Se me conta mais sobre o segredo Enfim, gente, tô aqui com várias perguntas de vocês Mas antes de começar a responder, eu vou explicar um pouquinho de como eu entendi o livro quando eu li De como eu aplico na minha vida, enfim, mais ou menos do meu pensamento com ele, sabe? Quando eu peguei o livro, eu li, no mesmo dia eu já comecei a colocar em prática muitas coisas Tipo, eu ia lendo as primeiras páginas e eu já ia colocando em prática A primeira mensagem que o livro passou pra mim, porque acredito que o livro ele vai passar várias mensagens pra várias pessoas De formas diferentes, a forma que você entende, reage e aplica na sua vida, né? Mas pra mim foi que todo mundo é capaz de algo, sabe? Então, por que não seria você? Eu acho que na vida a gente sempre coloca do Ai, isso nunca vai acontecer comigo Mas por que não pode acontecer com você? Da mesma forma que você pensa que você não é digno, mas por que você não seria digno? Então eu sempre tive isso na minha cabeça Por exemplo, desde pequenininha, quando eu vi algo muito incrível Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei numa casa que tinha piscina Nunca tinha visto nada daquilo na minha frente Que tinha piscina, que era no condomínio Quando eu olhei aquilo, a primeira sensação que eu tive foi Caraca, que incrível! Um dia eu vou trabalhar e quero ter uma casa assim É muito louco, porque em nenhum momento eu senti inveja Ou em nenhum momento eu me senti inferior Nada O sentimento que eu tive foi Se eu trabalhar, eu posso ter uma coisa assim Então, já é, sabe? Tipo, eu já tinha isso dentro de mim Então quando eu comecei a ler o livro, começou a abrir mais assim a minha mente É isso aí, por que eu não seria capaz? Por que não eu? E a primeira coisa que veio e que foi que eu realizei Foi o meu estágio no banco Que eu já contei toda a história pra vocês Vou até deixar o link aqui pra quem não viu Porque a história é demais, gente É demais a história E aí eu pensei, por que eu não posso? Não, vou atrás disso, vou fazer acontecer E aí a segunda coisa que eu realizei com ele Que pra mim, quando eu realizei de conseguir O estágio, eu já fiquei tipo Uou! É isso! Caraca, eu preciso focar em mim Eu preciso focar em acreditar nos meus sonhos Eu preciso focar em acreditar nas minhas metas E aí a segunda coisa que foi O que eu tava aprendendo Gente, eu ia aprendendo no livro e colocando em prática Eu lembro que eu comecei a trabalhar E eu comecei a ler Exatamente porque, gente Eu comecei a ler o livro, sei lá Numa segunda Nem isso, eu acho É, numa segunda-feira Na sexta eu já tinha realizado o meu primeiro sonho Assim, já tinha colocado em prática E aí eu já comecei a trabalhar E já comecei a colocar em prática outras coisas E a segunda coisa que eu lembro muito claramente É que eu pensava assim Nossa, eu quero trocar de carro Mas como, né? E aí no livro ele falava Que quando você quer alguma coisa Você tem que se sentir Você tem que visualizar Você tem que, enfim, né? Exatamente, acho que a palavra é sentir Que você tem E eu lembro que eu ia pra faculdade E eu entrava no carro E eu falava assim Nossa, olha esse cheiro de carro novo Mas não era, né? Olha esse cheiro de carro novo Passava a mão no volante Me imaginava com o carro E enfim E aí você fala assim Ai, tá assim Mas o carro não vai cair Na sua vida Oi, carro Pá, caiu Aí é que entra o meu entendimento com o livro E é o que eu coloco em prática sempre Quando você tem um desejo Bem simples Vou comprar uma geladeira Que é o que fala no livro Vou comprar uma geladeira E aí o que você faz Quando você quer comprar uma geladeira Você pensa, né? E aí você começa a pesquisar sobre Ah, quais os modelos que temos aqui de geladeira Quando você se vê Você já tá tão envolvido Pesquisando sobre o assunto geladeira Que você já tá Involuntariamente pensando Em como você vai pagar aquilo O que você vai poder fazer Poxa, mas eu não tenho dinheiro aqui E se eu fizer um bico ali? E se eu procurar tal coisa aqui? E aí você já tá Completamente envolvida no processo E quando você vê A geladeira já tá na sua casa E você faz isso com tudo Desde com uma almofada Que você vai comprar Por mais rápido que isso seja Já tá dentro de você Olhou, pensou Sentiu Trouxe Né? Óbvio, tem coisas muito grandes Não tô falando Vou lá comprar a casa Mas é mais ou menos isso Quando você começa a pesquisar um apartamento Você começa a fazer as coisas acontecerem Vai atrás de um empréstimo Vai atrás de ver o que isso vai acontecer Então quando eu comecei a sentir o carro E me imaginar Na minha cabeça já começou a trabalhar O que eu poderia fazer? Tá O que eu tenho em mãos agora? Ai Eu tenho o meu salário Que eu tô trabalhando E se eu começar a trazer comida pro trabalho Não mais comer fora E se eu começar a cortar gastos extras Quanto eu tenho? Ah, tenho isso Não dá pra comprar um carro O que eu posso fazer? Eu tava tão envolvida no processo Pensando tanto nisso E sentindo E eu sentia, gente Era uma coisa assim que eu sentia Eu falava Nossa, ele tá chegando Sabe aquela coisa? Uh, tá chegando Era uma coisa muito louca Tenho isso até hoje dentro de mim E aí conversei com o meu pai Enfim, gente O carro aconteceu Você lembra dessa história, irmão? Lembro O carro aconteceu E aí tudo Eu comecei a perceber que Eu precisava acreditar mais em mim Em que as coisas poderiam acontecer E que eu precisava focar mais em mim E que tava tudo bem não dar certo E que tava tudo bem também As possibilidades que eu tinha Ou alguém dizendo que eu não era capaz Porque isso acontece na vida de todo mundo Vai acontecer na sua Vai acontecer na minha Vai acontecer de todo mundo Todo mundo tem isso, né? Então não quer dizer que as circunstâncias Que eu vivia ali Era perfeita A cidade que eu morava Não era perfeita pra eu me tornar Uma youtuber grande De um milhão de seguidores Não Mas eu usava o que eu tinha Ao meu favor Pra me ajudar E uma coisa que até hoje Me ajuda Que eu gosto É de seguir pessoas que me inspiram Então eu já contei também pra vocês O quanto a Chiara Ferraghini Que é uma das maiores blogueiras Amo ela Me influenciava Porque eu assistia E ela viajava o mundo E eu achava aquilo incrível Eu falava Por que não? Por que eu não poderia viajar o mundo? Só porque eu tô aqui no interior? Porque eu nunca viajei? Porque eu não tenho dinheiro? Não, mas seria Claro que não Então eu nunca levava assim De tipo Não, isso não é pra mim Não, eu falava Isso pode ser pra mim Pode ser pra qualquer um Por que não poderia ser pra mim? Mas o que eu tenho que fazer? Preciso trabalhar muito Pra fazer isso acontecer E todas as vezes Que eu levava não E que também Quem conhece a história Do canal desde o início De todas as viagens E tudo mais De tudo como aconteceu Sabe que existiu muito não Sabe que existiu muita gente Que tirava sarro Que achava que não seria capaz Mas eu nunca Eu tava tão envolvida Ser o meu melhor Que eu não ouvia O que as pessoas Estavam dizendo ao meu redor Eu não ouvia Do Nossa, para com isso Você tá passando vergonha Nossa, você acha que Você vai conquistar alguma coisa Nossa, nada a ver Isso não é pra você Nossa, que mico Sai dessa Eu nunca ouvi Sabe por que eu nunca ouvi? Porque eu tava focada Em fazer o meu melhor Sabe, eu me sentia tão bem E eu acho que É aí que entra também O ponto principal Você precisa Se sentir bem Fazendo o que você quer Então você tem um sonho Mas você se vê nele Quando você pensa nele Você se sente bem Você sente uma alegria genuína Você sente que você tá preparado Pra aquilo Porque isso também faz a diferença Eu me sentia tão bem Eu amava tanto o que eu fazia Que eu não ligava Pelo que as pessoas estavam falando Porque eu tava feliz Se você tá feliz Se você tá bem O que as pessoas estão falando São só o que elas estão falando E que estão dentro dela Sabe Então eu acho que Isso também fazia toda a diferença Pra mim Porque eu pensava Eu tô tão feliz E se eu tô tão feliz Por que isso não poderia ser pra mim? É pra mim sim E as coisas vão acontecer Quando tiver que acontecer Então eu acho que Você ir planejando as coisas também Devagar E sem ouvir o que tá ao seu redor Faz toda a diferença Eu vi uma mensagem Que uma menina falou assim Tassi É muito difícil pra eu acreditar no livro Porque ele disse que você precisa Colocar data nas coisas Pra elas acontecerem E às vezes eu sinto que isso não acontece Inclusive fiz um teste O comentário da menina Que eu falei que o meu ônibus Ia passar exatamente naquela hora E o meu ônibus não passou O livro ele fala muito disso mesmo De você ter o pensamento positivo De você vai chegar lá E não vai ter ninguém na sua vaga E tudo mais Eu confesso pra vocês Que eu gasto muita energia Minha Pensando em fazer isso acontecer E vou chegar lá E não vou ter Porque eu sempre me responsabilizo Pelas coisas Então eu quero chegar lá E eu quero que tenha uma vaga pra mim Então eu preciso o que? Sair mais cedo? Sabe? Eu sempre penso Se eu quero que o meu ônibus Eu quero chegar lá E dar sorte de encontrar o meu ônibus Qual o horário que esse ônibus passa? O que eu teria que fazer pra chegar lá? Então eu sempre coloco responsabilidade em mim E isso também faz a diferença Quando você se responsabiliza pelo processo De fazer acontecer o seu sonho É mais fácil Porque você não tem que ficar esperando As circunstâncias Ai, mas eu fiquei aqui esperando um telefonema Difícil Você precisa fazer acontecer Pra esse... Que susto, Lili Você precisa fazer algo acontecer Pra esse telefonema chegar Você pediu pra alguém te ligar? Então essa parte do livro Nunca me frustrou Porque eu nunca esperei Sabe? Eu fazia acontecer as coisas Então, ah Eu quero realizar um sonho de viajar Calma A viagem não vai cair em cima de mim O que eu preciso fazer? No meu caso era Vou divulgar mais o meu trabalho Vou crescer mais Vou começar a guardar dinheiro Vou ir atrás de tirar um passaporte Coisa que eu nem tinha Vou ir atrás de... Enfim, sabe? Acho que é você Cria os momentos E quando você tira a responsabilidade dos outros Fazer por você E coloca em você As coisas também se tornam mais fáceis Mais difícil até você entender tudo Com você mesmo Mas mais fácil de você não depender dos outros Porque você não se torna vítima É muito complicado Quando você é vítima de todas as situações Sabe? Porque aí você se vitimiza Aí você fica mal Aí você... Ah, isso não é pra mim Não, sai dessa Acho que todo mundo tá aqui Pra ir atrás Pra fazer Pra acontecer E não pra ser vítima E se não der certo Volta E se não der certo Tenta mais uma vez Porque é assim mesmo Quando eu... Eu ainda li o segredo Quando eu tive a minha negativa De realizar o sonho de viajar junto com o Fer lá Que era um concurso A gente perdeu o concurso E quando aconteceu aquilo Eu poderia falar Ah, esse livro é de nada Olha só A primeira oportunidade que eu tive Eu poderia ter ganhado Era pra ser meu esse concurso Em nenhum momento eu tive essa arrogância Sabe? Eu fiquei triste Claro Porque eu esperava ganhar Mas eu pensei Calma Calma Deve ter um motivo pra isso E eu lembro que eu abri o livro E saiu numa página que falava Mais ou menos assim Que pra você ganhar um real Ou um milhão O esforço que o universo faz É o mesmo Mas você precisa Fazer aquilo acontecer E eu pensei Realmente E por que eu tô chorando Por causa de uma viagem Eu posso rodar o mundo inteiro Mas aí o que eu preciso Eu preciso fazer Pra rodar o mundo inteiro Vamos lá Vamos trabalhar com o blog Vamos fazer acontecer Vamos tirar mais foto Vou gravar vídeo de madrugada Vamos gravar vídeo de madrugada Que é o horário que tem Então eu acho que Você pegar as circunstâncias Que você tem Do jeito que você tá E começar Vai Faz É agora Do jeito que você tá aí Não precisa esperar Ter uma câmera melhor Uma luz melhor Isso eu tô falando No caso de produzir Conteúdo pra internet Mas eu digo No geral da sua vida Você quer um emprego melhor Faz a diferença No seu trabalho Faz o acontecer Eu sei Eu sei que existem circunstâncias Que são complicadas Mas às vezes Na maioria das vezes São essas circunstâncias Que você vive Que são complicadas Que te fazem ir além Que te fazem querer mais Que te fazem ir atrás Do você ter A situação financeira Que você quer Ou realizar os sonhos Que você tem Enfim, sabe? E aí sempre quando eu tô meio assim Eu sempre gosto de abrir o livro E ler alguma página dele E é muito louco Porque eu comecei A fazer pequenas coisas No meu dia a dia Que faziam com que eu me sentisse Muito aberta ao universo Eu acredito muito Que a gente tem que estar Aberto pra receber Só que pra você estar Aberto pra receber Você não pode estar Sobrecarregado Você não pode estar Chateado E uma das coisas Que eu até falo pro Feiro Foi ficar Sem a gente conversa sobre isso É que Tudo é um processo, né? Eu imagino uma linha assim Na minha cabeça Então cada coisa Que eu fizer de errado Eu vou estar meio que Dando interferência, né? No wi-fi da minha vida Então eu Pra eu realizar os meus sonhos Eu preciso estar muito bem E pra eu estar muito bem Eu não posso me envolver Em nada que vá tirar O meu sono Me deixar mal Uma das coisas Que eu percebia Que me deixava mal Era quando eu falava mal De alguém Ou quando eu espalhava Alguma coisa Eu sempre ficava mal Com aquilo De fazer mal pra uma pessoa De, putz, eu falei Então uma das coisas Que eu cortei, assim É de ficar fofoca De coisa assim Porque essas coisinhas Pequenininhas Fofoquinhas E, ai, fala Cara, isso Te sobrecarrega De uma forma E eu não acho Que é só do Ai, faz o bem Que o bem volta pra você Não é nem o voltar É faz o bem Que o bem permanece em você Porque quando você Não leva as picuinhas As coisas Que você não entra Nessa vibe ruim De falação Você tá bem E se você tá bem Você tá fazendo o seu Você tá indo atrás Das coisas que você gosta Você tá legal Agora se você tá Em picuinhas Essas coisas Você já sobrecarrega Pro seu lado Já derruba Sua energia Então eu comecei a perceber Que esses eram Tipos de coisas Que eram muito fortes E por eu ser muito aberta A isso Muito aberta Porque eu gosto disso Eu pesquiso sobre isso Eu sempre vejo Que eu faço alguma coisa Assim Que eu Algum deslize Ele vem muito forte pra mim A volta é muito mais rápida Sabe Então eu me equilibro muito Nessa questão da minha vida E de estar bem O Fer sempre brinca Também comigo Porque por exemplo Se eu faço um dia de academia Juro gente Se eu faço um dia de academia O Fer tá aqui de prova Eu olho no espelho E eu falo Nossa olha a vida Olha a minha perna Não olha isso Olha a minha barriga Não é amor E o Fer sempre fala Nossa Tassi Eu queria O que você fala? Você queria Eu queria ter a metade da autoestima Ele eu queria ter a metade Da sua autoestima Nossa Mas gente Eu juro pra vocês Não é forçado Eu tenho mesmo essa autoestima Não é que eu me ache linda não Não é Não não É que eu Se eu tô fazendo algo pra mim Eu já me vejo bem Então se um dia eu comi saudável Eu já Nossa olha Olha já melhorou Sinto A veia que tá limpa Tá tudo limpo dentro de mim É questão de se sentir sabe Então se eu for na academia um dia E eu já me sinto bem É muito mais fácil de no outro dia eu querer voltar Porque eu falo Já deu resultado Agora você vai na academia Você olha na frente do espelho E fala Nossa Tô horrorosa Pra que que eu fui? Tô pior do que eu fui antes Óbvio que você não vai voltar no outro dia Então eu acho que é a forma que você se trata também Sabe Se tratar com amor Você se tratar com alegria Você tá bem E aí você já diz assim pra mim Nossa Tars Então você tá sempre feliz Então você não tem problemas Não gente Ao contrário Todo mundo tem Óbvio que eu tenho um dia que eu não tô bem Óbvio que eu tenho problemas Óbvio que eu brigo com o feiro Óbvio que eu fico Óbvio 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 Todo mundo tem Entendeu? Mas é como você vai lidar com aquilo E por quanto tempo você vai lidar com aquilo Pra mim a questão do tempo é o mais assim Porque às vezes eu tô chateada com alguma coisa E eu penso Pra que eu vou ficar sofrendo com isso o dia inteiro? Vamos resolver logo O que que dá pra eu fazer? Como que eu posso fazer isso melhorar? Porque senão eu vou ficar me maltratando o dia inteirinho E tanta coisa linda que eu poderia tá fazendo Me sentindo bem Sorrindo, cantando E eu tô estragando o meu dia Então também isso O livro ele fala demais De você cuidar do seu bem-estar De você escolher pelo que você quer sofrer Porque às vezes a gente sofre por tanta coisa A gente fica se vitimizando, né? Ai, mas é isso comigo É isso Então eu também tento ao máximo, sabe? Então quando você me vê no Insta Não é que Ai, nossa, todos os dias ela tá feliz Não, é porque eu posso ter um desentendimento Eu posso ter alguma coisa que tenha me magoado Mas eu já quero lidar com aquilo Já quero ver como que eu posso melhorar Por que que aquilo aconteceu Então acho que é você se cuidar mesmo Acho que essa é a palavra, sabe? É você cuidar do seu pensamento É você tá sempre E é realmente, gente, um trabalho, sabe? É um trabalho com a sua mente É um trabalho de calma Por que que eu tô me sentindo assim? O que que eu posso fazer? E é mais ou menos isso que eu quero compartilhar Ai, esse livro que eu vou contar pra vocês Que ele também foi uma coisa que E na verdade tudo que chega na minha vida é muito louco Mas parece que o universo tá sentindo E ele sente mesmo o que você precisa Você precisa estar aberto pra receber Eu estava em Portugal Esse livro eu ganhei de uma leitora minha portuguesa E aí, gente, esse livro aqui Eu ganhei da Daniela que mora em Portugal Tô até com a cartinha dela aqui E foi muito louco Eu estava em Portugal E eu tava me sentindo meio perdida de mim, sabe? Quando você não tá muito equilibrado assim Que você tá meio estranha Foi na minha última viagem agora E eu entrei numa loja Eu compartilhei isso em um vlog pra vocês Eu entrei em uma loja De... Enfim, vários itens E eu toquei no... Gente, foi do nada Juro pra vocês Eu toquei no livro Quando eu abri o livro Ele era exatamente o que eu precisava ouvir Ele tava dizendo algo como Tipo... É... Você... Era um livro... Esqueci o nome do livro agora Você lembra, amor? Não vai lembrar, né? Aquele livro que eu comprei em Portugal Que eu fiquei doida Não Enfim, gente Eu não sei onde foi tudo lá É... Tem... Assista um vlog no canal Se o Caju encontrar Vai ter um pedacinho dele E ele vai mostrar pra vocês Viu um livro lá? Mexeu comigo É? Como que é o nome? Miúda, pare de arranjar desculpas Aí eu abri numa página Miúda? Para de... É, acho que aqui O que seria miúda? Miúda é... Rapariga pra nós Moça Tá, moça Rapariga Aí eu abri numa página do livro E aí meu olho foi direto aqui Quer ver, ó? Eu fiquei meio emocionada Quer ver, ó? Ó, mas quanto mais anos passa Mais tenho a consciência De que fui criada A pensar que o meu valor real Se baseava no papel Que eu desempenharia Para outras pessoas Afinal Ser considerada uma boa esposa Uma boa mãe Ou uma boa filha Raramente se baseia Em quão fiel é a si própria Aí eu fiquei tipo Aí atrás Ela fala assim, quer ver, ó? Acredito que podemos mudar o mundo Mas primeiro Temos de perder o medo De sermos julgadas Por ser quem somos Eu quase chorei Falou de vida Aí eu trouxe Essa parte aí Me tocou muito Porque eu tava me sentindo Meio mal mesmo esse dia Tava precisando ouvir aquilo Tava precisando Enfim E fez toda a diferença Eu peguei o livro E eu falei Caraca Como que pode Quando a gente se deixa O universo conversa com a gente Seja com palavras Seja com pessoas Que chegam até vocês Já aconteceu muitas vezes comigo De eu estar em algum lugar Alguém sentar do meu lado E falar exatamente O que eu preciso ouvir Gente É muito louco Mas é porque eu estava aberta Pra ouvir aquilo E porque Eu acreditei que aquilo Era pra mim, né? Então quando eu li aquela página Do livro Eu já fiquei tipo Uou Aí eu falei pro filme Mô, encontrei O livro falou comigo E tal Como que pode Do nada eu entrar na loja Nunca que eu ia mexer Em livro nenhum Tipo, eu não ia comprar Sei lá Nem sei, gente E aí que nessa mesma viagem Uma leitora minha Me mandou esse livro De presente, gente E eu fiquei tipo Caraca Tipo, tudo que eu precisava ouvir Tudo que eu precisava ler Sabe? Eu queria Porque eu não sei Se esse é o segredo Ou se esse é um outro livro Do segredo Eu acho que esse é Da mesma linha do segredo Sabe? E aí tem várias partes Ó, eu gosto até De marcar algumas coisinhas Porque eu vou abrindo E vou E vou lendo Eu achei muito legal Porque tem Ó, o livro, né? Ele tem várias frases incríveis E aí tem essa Que eu amei, ó Inclusive tem uma Uma pergunta aqui Sobre isso Qual a frase do livro Que eu gosto Só que no caso Esse não é o segredo, né? Esse é o herói E ele tá assim, ó Ao concretizar os seus sonhos Realizará a grandeza Que existe dentro de si Grandeza não é Nascer em berço de ouro Grandeza é Seguir os seus sonhos E perceber o herói Que existe dentro de si Eu achei Muito legal Essa parte E é muito disso Porque às vezes as pessoas Elas estão pensando No segredo Em tudo Relacionando ao dinheiro Relacionando o sucesso A você ganhar mais dinheiro Do que tal pessoa E não é isso Eu acho que o sucesso É você realizar O que você se sente bem É o que eu falei É você fazer O que você ama Sabe? Aquela coisa que você se sente bem É isso que você gosta de fazer Independente do quanto Você vai ganhar de dinheiro Com aquilo Independente do Do status social Que você vai ter com aquilo Sabe? Então a partir do momento Que você se encontra Com você mesmo E você tá na sua melhor versão Nada mais importa, sabe? E aí as coisas vão chegando Até você E as coisas vão acontecendo Naturalmente Gente, eu tô com muitas perguntas aqui Eu não sei por onde começar Eu vou responder três delas Combinado? A MC K710 Ela fez muitas perguntas Gente Ela falou Como se manter positiva Na maioria dos tempos No tempo, né? Como que eu registro As minhas metas Os sonhos Se é por agenda Como que eu faço Como que eu coloco eles em prática Se eu defino as metas sozinha Eu confio A maioria das coisas Eu confio A gente pensa juntos, né? Porque estamos andando juntos Então nós sempre fizemos No final do ano Uma listinha de sonhos Juntos, né amor? Desde o início Coisas que a gente queria realizar Óbvio Ele tem muitas vezes Os sonhos dele Eu tenho os meus sonhos Mas a gente colocava isso junto E um dela Que ela falou Como você usa o segredo Mentalizando as coisas que quer Ou fica agradecendo Pelo que já tem Você precisa muito Agradecer pelo que você já tem Porque nada do que chegar E se você não for grato Pelo que você tem Vai fazer A diferença na sua vida Um exemplo bem simples Assim, sei lá Você fala assim Ai, quando chegar aquela esteira Eu vou virar fitness Eu vou começar a fazer exercícios Você sabe que não Porque se você quisesse mesmo Fazer exercício Se você quisesse mesmo Estar cuidando da sua saúde Você já teria começado Você já estaria fazendo Então se você já está no processo De se cuidar Quando ela chegar Vai ser um up a mais na sua vida Mas não que ela vai conseguir Te tirar de onde você está A única coisa que te tira De onde você está É você Coisa nenhuma Itens materiais Dinheiro Nada vai te tirar De onde você está Porque você precisa Por você mesma Se movimentar Então eu sou muito grata Eu sempre fui Por tudo que eu tenho A Carol Ela escreveu assim Tá, se como funciona o mural No livro Eu lembro Nossa, eu li isso, gente É uns 10 anos Faz 12 anos Sei lá, faz muito tempo Que eu li esse livro Mas como eu falei Eu sempre estou olhando Os pedacinhos deles E aí Eu lembro que quando eu li Tinha um cara Que ele colava o cheque De um milhão no teto Todo dia quando ele abria o olho A primeira coisa que ele olhava Era aquele cheque E ele pensava O que ele poderia fazer Pra aquilo se realizar Enfim Como que ele poderia Trazer aquilo pra vida dele E aí Existe um mural Em que até tem um vídeo Muito antigo No canal Que a Juazeira Se você pesquisar Você também vai encontrar Um mural pink E eu mostro Que eu fiz esse mural Então você Deixa sempre num lugar Que você possa ver Que te lembre E tudo mais Hoje em dia Eu gosto de anotar Eu anoto no celular Ou eu anoto em agenda Eu gosto também De ter a agenda anotada Até pra Igual eu gravei um vídeo Lá no IGTV do Insta Com o Feira Assista Eu tô muito legal E eu tô lendo algumas metas Nossa, então é muito legal Você ver quanto tempo passa As coisas que aconteceram E tudo mais Mas a questão do mural É mais pra você Não se esquecer Do que você quer Sabe? Qual caminho você quer seguir Então se toda vez Você tem um mural Que tá ali Você tá Tá guardando na sua mente Tá guardando Mas uma coisa muito louca É que Eu lembro que a primeira vez Que eu entrei na nossa casa Que nós moramos hoje Eu falei pro Feira Eu falei Caraca, amor A nossa casa Ela lembra muito A primeira casa que eu fui E que mexeu tanto comigo Assim que eu falei Caraca, lembra que eu falava Que você abre a porta Vê a piscina E eu fiquei extremamente arrepiada E muita gente Que faz esse mural Ponta do Segredo Sempre fala isso Que tinha alguma imagem Na cabeça E que Não que ele trabalhou Pra aquilo acontecer Que eu falei Você tá sempre Trabalhando Mas chegou até ele Exatamente a imagem Que ele queria Exatamente o sonho Que ele queria Exatamente da forma Que ele queria E eu lembro Que eu falava também Pro Feira Que quando eu engravidasse Eu queria um carro específico Lembra, amor? E eu lembro que a gente foi Numa agência Eu nem tava grávida ainda Eu entrei dentro desse carro Eu passei a mão Eu conversei com o carro Eu falei Olha, quando eu tiver grávida Eu vou ter esse carro Vou estar com você Na minha vida Contei pro Feira E falei Mô, eu sempre tive isso Na minha cabeça Quando eu tiver grávida Eu quero esse carro E aí, muito louco Eu engravidei da Alicia Já nem... Eu pensava Mas não era uma coisa Nem era prioridade Na minha vida Naquele momento A Alicia nasceu, gente Ela deveria estar com alguns dias Né, amor? Ela tinha alguns dias de vida A gente recebeu uma mensagem O Feira sempre olha Essas coisas de carro e tal E aí, esse carro estava à venda E foi muito louco Porque sem a gente Tá indo atrás Apesar de a gente ter trabalhado Ter guardado dinheiro Ter se planejado Pra um dia poder ter A gente não estava atrás dele Naquele momento E ele chegou até nós E aí, quando o cara foi Lá em casa com o carro Eu falei pro Feira Caraca, Feira Eu falava pra você Eu falo... Não é, vida? Eu falava pra você Que esse carro ia chegar Até a nossa vida Então acho que é isso Acho que é um trabalho Que por isso que eu recomendo A ler o livro Porque ele vai te dando Vai abrindo a sua mente Em relação às coisas Como você pensar Como você agir Como você se sentir Porque o se sentir É aquilo, gente É você se sentir grato É você agradecer E você sentir Que você pode realizar É o que vai te levando além E eu acho Que eu já falei demais Meu Deus do céu Porque eu começo a falar Eu não paro mais Fazer muito tempo Que eu não falava Sobre esse assunto E eu amo Mas se vocês quiserem Uma parte 2 desse vídeo Estou aqui E eu posso gravar pra vocês Que eu vou amar E responder mais perguntas Que eu mal respondi Mas não respondi exatamente As perguntas Mas respondi no geral, né? E é isso, gente Um beijo E eu espero vocês No próximo vídeo Se inscrevam no canal Rumo a 6 milhões Se inscrevam no canal Que eu vou amar E me sigam no Instagram Arrobataceliocole Beijo, galera Tchau